Uma brecha aí deixada pelo Júlio César. Vamos ver essa tentativa ali pelo meio agora do Jadson. O Jadson foi desequilibrado. E a falta marcada é uma falta lá na intermediária favorecendo a equipe do Botafogo. Parada aí do Botafogo, a cobrança do Jefferson. O goleiro soltou no rebote. Bruno Mendes! GOOOOOOOL! O do Botafogo! Bruno Mendes, camisa número 7! E saiu naquela tradicional comemoração para afastar a Uruca, para Mafaz e ir embora. Ele pegou mais ou menos essa bola, mas foi o suficiente para mandar para o gol. No rebote do goleiro Gatti. Primeira tentativa do André Bahia no rebote. Bruno Mendes! Tchau! Tchau! E aí